Fora ser cozinheiro e chefe dessa cozinha, minha ocupação principal é estar com a família. Sou apaixonado por esse papel de pai, tive vontade de ser pai, tinha 20 anos de idade, ainda já sonhava com isso. Foi quando minha irmã, a Patrícia, teve os meus sobrinhos, Melissa e Gabriel, e aí eu falei, nossa, que legal isso. E aí hoje sou pai de cinco crianças, Nina, Flor, Pedro, Cora e Alice, e sou apaixonado por essa dinâmica de casa. Então, nas raras folgas, e ultimamente elas são raras mesmo, a principal diversão da família é estar junto. Por incrível que pareça, cozinhar, cuidar das refeições, ir para o sítio Mulungu, que é o nosso sítio ali no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. A gente produz orgânicos para o restaurante e também é um lugar de restauração para a família, da gente se conectar com a natureza, se conectar entre si, saem todos os eletrônicos, aí entra ali aquela convivência com a terra, com os animais, com a plantação, com a colheita, com a chuva, o sol, isso é muito importante para a gente. E outra parte importante desse balanço, que é muito delicado, o equilíbrio é muito fácil de entender, mas é muito difícil de praticar. E o esporte para mim é muito importante, mesmo nos últimos tempos, estando sendo cada vez mais difícil manter uma rotina que caiba, todas as atividades, mas ainda arruma um tempinho para pedalar, arruma um tempinho para remar, para entrar no tatame, treino no jiu-jitsu há muitos anos, já, e nisso, nessa montanha russa, vou encontrando espaço para dar conta das diversas demandas, restaurante, a televisão, os eventos e tudo mais, e com essa lida com a família e com o cuidar de si também, porque é uma das coisas que a gente não pode esquecer, independente de qual seja a sua profissão, o seu ofício, que o mais importante é estar bem consigo, cuidar da sua saúde, cuidar, enfim, da sua sanidade, e para você poder servir, servir alguém, servir a sua família, servir a sua comunidade. Então, por isso, ainda assim, com todas essas demandas, eu arrumo um tempinho para respirar e fazer alguma coisa que seja realmente prazerosa, que não tenha compromisso, como, por exemplo, estar na represa e remar por algumas horas, ou estar lá no sítio colhendo e passar, sabe, um tempo ali, só ali. Desligar, literalmente, dos compromissos. É super, super saudável. Oxal, você trabalha com comida, prazo, mas mais do que isso, trabalha com gente, né? Sério, pessoas. E a gente acabou de ver uma cena muito interessante, que foi a entrega das marmitas. Me fala como nasceu isso e o que é exatamente esse trabalho que você faz. Isso é o Quebrada Alimentada, que é um projeto que nasceu há três anos com a minha esposa, Adriana Salai. E quando a pandemia foi chegando, a gente não se sentiu seguro de manter o restaurante aberto. Então, antes do decreto mesmo, a gente desviau fechar as portas. No mesmo dia que a gente fechou, a gente começou a servir refeições para as pessoas no nosso entorno. Como a gente já conversou, o Mocotó está em uma das beiradas da cidade, tem muitas vulnerabilidades aqui no entorno. E a gente sabia que a pandemia não ia se abater por igual em todo mundo. Quem mais sofre no cotidiano, mais sofre nas crises. Então, a gente começou a servir 40 refeições, 50, 100. E a gente chegou a servir mais de 3 mil refeições em determinadas ações. E hoje já são mais de 100 mil refeições servidas. E centenas de toneladas de alimentos também, através de cestas básicas, cestas orgânicas, que a gente distribui até hoje, todos os meses, com a ajuda das UBSs, que fazem essa triagem de famílias que estão precisando muito desse apoio. E já são 3 anos. E isso veio de uma conversa com a Adriana, muito antes da pandemia, onde ela me perguntou se eu sabia para que servia um restaurante. E aí dei uma resposta toda pomposa, né? Estava querendo impressioná-la, assim. Ela é historiadora, pesquisadora de hábitos alimentares e tal. E aí ela falou, ah, muito bonito, mas não é isso não. O restaurante serve para restaurar. Em outras palavras, o restaurante serve para fazer com que as pessoas saiam dali melhores do que entraram. E aí isso foi revelador, assim. Eu já estava há muitos anos nessa lida e não tinha me dado conta do quão profundo era e quão especial era a missão de um restaurante, que é simplesmente restaurar. E aí a gente, extrapolando isso, pensou, poxa, se o restaurante pode restaurar uma pessoa, será que ele não pode também ajudar a restaurar uma comunidade? E aí foi que a gente entendeu o impacto do que a gente faz aqui. Primeiro, com as pessoas que trabalham aqui. Depois, com a grande rede de fornecedores, prestadores de serviços que estão no nosso entorno também. Muitos deles que nos servem há quase 50 anos, o Mocotó este ano completa 50 anos. Então a gente percebeu que sim, o restaurante, e qualquer negócio próspero, pode sim ativar uma rede de crescimento e bem-estar, desenvolvimento na sua comunidade. E no momento de crise a gente imaginou que a gente não tinha outra coisa a fazer se não apoiar a nossa comunidade. E com o recurso que a gente tinha, então a gente começou cozinhando com o que tinha no restaurante. E mesmo no momento a gente não sabia nem se o restaurante ia sobreviver, a gente se sentiu na obrigação de estender a mão. E assim, não foi a gestão da empresa, não, foi o restaurante inteiro. Toda a família Mocotó abraçou isso e começou a oferecer essas refeições enquanto a gente lutava para ficar vivo também, oferecendo delivery e tal. E já são três anos, são milhares de famílias impactadas. Diariamente quantas marmitas, mais ou menos? Hoje de 50 a 60, mais ou menos, diariamente. E aí as famílias do entorno são impactadas com essas ações, a cesta e tal. E famílias também de pequenos produtores, que é de onde vem os vegetais que a gente cozinha, de onde vem os vegetais que a gente entrega nas cestas básicas e tal. Então a gente trabalha pensando que, puxa, um dia esse tipo de ação não vai ser mais necessária. Mas a gente sabe que a construção de um cenário onde todo mundo possa ter o mínimo de dignidade para seguir a vida e tal. A gente ainda vai precisar fazer isso, mas a gente trabalha e torce para que um dia ninguém mais precise ir, enfim. Esse tipo de ação, né?